Nesta hora que eu sou mistério, eu tenho a palavra da sérvia, que é a palavra? De um Deus que é tão grande, mora no meu coração Seu casco é a ponte na escuridão Seu sonho é sempre, eu sou a vida Você ouviu falar de um Deus que se eu fiz certo, nunca me ajudou Por isso que eu sigo esse meu Senhor E tenho um contor em suas mãos Levou-te assim, eu moro até logo Pra seu infério, como eu tinha Esse é o Deus que eu conheço Quando decide que não o outro é quieto Tu faz o fim e vai morrer Tão muitos seres vão querendo valor Tão recados, abrigados, antecipai Só que eu sou um cliente da obra Vai apresentar o meu seu seu O universo é que eu tenho que me marcar, é só o arco e o da som do meu pé. Adore interno, é só a igreja, e para a igreja, é só a igreja, e para a igreja, é só a igreja. E eu adoro você. Brasil, quero, põe o rio de aço, esse é o Deus que eu conheço. O aluno é sempre na onda é, faz o fim de abrir, não me conselho, não pede o valor, não me dá recado, já chegamos, é só o que ele faz. O que eu estou em diante da noite, vai terminar o começo da história, então o universo é pequeno demais, é só o arco e o som do meu pé. Brasil, Brasil, Brasil.